O Cheirinho 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 As canelas tão doendo mas eu não vou parar não Dançando o meu xodó lá pras bandas do sertão Feita minha na cheirosa cinturinha de pilão Arrançando o pé contigo eu fico louco de paixão O cheirinho que ela tem é de arrepiar mas o cheirinho que ela tem eu danço até o sol O cheirinho que ela tem é de arrepiar mas o cheirinho que ela tem eu danço até o sol O cheirinho que ela tem é de arrepiar mas o cheirinho que ela tem eu danço até o sol O Cheirinho 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 O Cheirinho